Oi, oi galerinha, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é o seguinte Hoje eu chamei a negra pra vir comer açaí pela primeira vez É a primeira vez que ela vai comer açaí Vamos ver se ela vai gostar E o açaí ali Então vamos O jandar já comeu, é bom, o jandar? É bom, já comeu, a primeira vez Eu nunca comi Agora tem uma coisa que eu tô encabulada Desde quando Débora me convida pra alguma coisa Que ela nunca me chama É sempre eu que pago as coisas pra ela Hoje ela vai pagar pra mim, eu tô encabulada, vai chover, viu? Não, não tá de chuva, mas vai virar Vai ser pra você ver como é as coisas Sou uma irmã muito dedicada a sua outra irmã Desde quando, minha gente? Eu tô encabulada por isso Eu posso fazer um bem-gradão? Não, minha filha É só um pinguinho assim, um pinguinho de cada coisa E por que isso? Não, porque a gente não vai dar uma pinguinha Não, porque a nossa é vergonha aí sim Vou comer um azeite de uma roda E açaí, câmera mesmo Me convida e não quer deixar eu comer tudo? Minha filha, ela quer botar muito Minha filha só não acabar, não quer deixar eu É que a minha filha não quer me saber Ela nunca me chamou Aí no dia que me chama, não quer pagar Só que vou colocar a mão Bora, bora, bora Eu só convidado Passa Passa A CIDADE NO BRASIL 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 esse é meu Xê negra, pelo menos を youngest A CIDADE NO BRASIL ela na option e pra utilizar A CIDADE NO BRASIL pakola Negra, tu vai passar quantas horas a fazer, ele sai sair, meu Deus. Só isso? Só isso. Só isso, Civaldo? Só isso! Aí faltam os M&M. Tu colocou morango? Negra, só um pouquinho do M&M, né? Ah, negra, eu gosto de morango, né? Eu? Negra, tu colocou até o que tu disse que não gosta? Pois é. Oxe, tu vai pagar, eu vou botar tudo em um pouco. Não, mãe! Ainda tem um adicional que é o creme de avelã. Dois reais na mulher, né? Dois reais na mulher? Dois reais na mulher? Não, a gente abre de furto é esse. Nossa, bota aí o negócio de dois reais na mulher. Não, negra, bota não. Dois reais na mulher é caro demais. Que isso? Oxe, para acabar a mulher. Tem um creme? Sim, o senhor colocou lá. Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse... Mamãe de... Quer negra ficar a cheira de sangue aí? Olha a cobertura de que? Deixa eu ver... Olha a cobertura de que mulher. Olha a cobertura daqui, ó. Tem certeza? Eu nunca comi esse bicho. Ai, bota. Agora bota um pouco dessa daqui também. Qual era? Desse daí que eu queria? Xuxu, 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 xuxu. Que é 3 açaí e 1 açaí também. Ah, meu Deus do céu, negra. E a Debrinha não recomenda. Não, a mamãe... Não, ela tava achando a açaí. Ela tá acabando a açaí. Eu acho que eu vou comer com a açaí. Não, ainda tem. Debrinha. Bota um pouquinho. Aí dá pra tu e pra ela. Tá? Xuxu, xuxu, xuxu. Agora bota um negócio que é 2 reais. Eita, que hoje é o povo. Meu Deus do céu. Que que negra pensei que tá fazendo? Eu só trouxe 15 real. Eita, meu Deus do céu. Eita. Vou deixar empendurado, Civaldo. Mas vou arrumar o que é o creme de avelã. Civaldo já não aguenta mais de tanta coisa que tá empendurando. Não tem mais nem... Olha a cara desse creme de avelã. Acho que não tem mais nem parede pra empender. Ah, Mari. Eu também quero isso aí, nega. Oxe, mas tu quer pagar, pode comprar. Pode comer o que tu quiser. Tu paga o meu e eu pago o teu. Nega, deu quanto isso aí? Não sei não, meu Deus do céu. Vai deixar a gente tá pro povo. Calma aí. Tu quer comer? Não tem, né? Olha o tanto isso aqui. Nega, tu pensa que tu tá... Ei, o que é isso? Tão me roubando. Ei, ei, devolve. Ei. Ô menino, não toma minhas corras, não. Sai. Põe pra mim agora. Eu já vou começar a comer bem aqui pra mim. Calma, câmera. Não fica passando fome não, rapaz. Grava aqui, grava aqui. Ô rapaz, eu sinto o bagulho. Vai, nega, câmera. Deixa eu provar, nega. Hum, hum. Combeu não. Ô, combeu tudo. Mamãe, mamãe tá com um negócio desse também. É bom. Ainda reclamando. Bom, né? Vem aqui, Débora. Algum açaí. Coloca mais açaí. Pra nega, tu colocou muito pra mim. Tu quer colocar só um pouquinho mais? Não, aqui é o cante aqui, mano. Vamos colocar o cante que você quiser. Tá bom. Viu? Coloca mais? Não, tá bom. Agora coloca do branco. Hum. Tá bom, né? Esse creme de quem? De melão, de quem? Vem de melão. Eu já comecei. É bom demais. Deixa eu ver onde foi. Tem um creme de linho também. É um creme de linho. Eu já comecei. Não sei aonde? É bom mesmo. Muito bom. Ele. Você vai olhar com o meu. Ele. Não, para aí. Tu corta essa parte aí que eu comi o meu. Aí nós vamos refazer. Fazendo outro pra mim comer. Tá bom. O quê? O quê? Diz que é pra cortar a parte que ela já comeu e refazer. Pra poder refazer o vídeo de novo. Porque eu tenho que comer pela primeira vez de novo. Quanto que é de novo? Pela primeira vez de novo. Pela primeira vez de novo. Hum. Supimba, minha filha. Deixa um pouquinho pra eu. Ele me comida mais vezes. Foi a primeira e a última vez. Por quê? Porque, minha filha. O quarto é pra assar inteiro. Só tudo. Pronto. Coloca quais são os ingredientes cereais. Coloca esse aqui. Eita, falando de mim, olha também do próprio. Coloca esse aqui. Eu, hein? E aí? E eu? E tu quer cortar com o meu? Eu nem comi. Coloca aí, hein? Agora é minha vez, né? Eu quero comer de novo. Vamos fazer outro se roda com ela. Coloca um. Um. O negócio é bom, menino. Ih. Ei, tu vou morar aqui e se roda agora. Ó, o que que vai? Coloca esse aqui. Ah, não quero tomar eu. Ah, e eu? Eu estou vendo, né? Ah, agora é que você me dobrou só. Ô, mãe. Mamãe também é o tamanho da mamãe. Hum, hum. Estoura, rapaz. Aí quer azar um pouquinho. Hum. Hum. Hum, um pouco. O que mais? Dá pra arranjar o prato? Esse negócio aqui. Dá pra arranjar o prato também. Na hora foi, tu não disse nada. Agora é minha vez. Eu vou de nada mesmo, não. Tu vai pagar, tu é fora. Então pronto. Qualquer coisa, se não der meu dinheiro, que eu trouxe muito dinheiro. Muito dinheiro. Ai, meu Deus. Tem isso, o nome pendura e o resto. E pendura, ó. Com o branquinho. E pendura. Agora só a cola... Mas vai comer com tudo aí. Agora vai. Não queria ler pelo ponto com a cara? Não queria, mas agora eu só já almei. Agora... Com o branquinho. eu botei quatro cobertura no meu armário vai botar três no meu também eu só não botei de chocolate, mas os outros três eu botei, botei até de... meu nome? de kiwi é que eu terminei com o meu olho, né? ó! já que a minha rapi tomou colher vim, coloca mamãe, eu botei quatro cento de duas colheres não, não é só isso Eduardo, dá pra entender não ele disse que queria pouco, não foi só que ele estava gordo aí agora eu só pedi mais era eu brincando vou botar aquela quarta ali também quem quer o adicional? tem que abrir uma? quero, quero eu saio daqui, eu saio daqui não deve uma fortuna deve não, se bote tu quer o dinheiro não, né? vou botar aquela parte diga, Eduardo, que tu não deixa nada fiato, tem que ser pagando logo nós não trabalhamos com fiato ó! ó! só que ele tem que ser pagado só que ele tem que ser pagado e ele vai pegar o que? vai pegar, pegou já, já pesou, né? já bom, eu já tô aqui amando o meu vem cá 15 reais pensei que tu ia fazer um bichinho vamos lá pagar menos do mundo o que? o que? o que? não tem nada não, mas tu faz um pix eu o que? tu faz um pix deixa eu julgar, o que é isso aí? é um pix amestado não, não sei doar tu já comeu o teu por dia eu devia até ficar brincando com o teu brincando? e bora aqui pra fora, bora bora, bora açaí, açaí dele ué e aí, nega, tu gostou? eu gostei eu gostei quando você sair com a peça tudo que eu botei vai com a peça, minha amiga quer engolir também, não? tem mais, bora e o câmera vai comer só depois, né? porque é sobre ei, ei, vamos encerrar o vídeo depois eu vou pagar se valde só dos 15 reais eu faço não, eu faço só mesmo fazer o pix e tu sabe, porque agora que eu quero agora eu vou buscar a morte eu vou embora eu vou embora eu vou embora não tenho dinheiro pra pagar o homem não, a gente convida pra trabalhar eu tô 15 real mas 15 reais não é dinheiro e aí vai pagar com o quê? tu trouxe uma? não vou pagar nenhum eu não vou pagar você comeu aqui, tu rai comprasse com o rote sem dinheiro cara, um pouco de cima não vai sair daqui, não vai embora não vai embora não vai embora se não vai pagar o homem vai pagar o homem, nega eu? sim, tu leva e depois nós pendura o resto eu não dou dinheiro não ela falou que convidou eu não dou dinheiro não eu não dou dinheiro não eu não dou dinheiro não eu não trago os outros pago um bem quando acabar eu vou embora eu vou embora eu vou embora comendo eu vou caçar me cagar o homem não é farro pix não é farro pix não é farro pix nós quem? ele disse que aceita pix não é farro pix não é farro pix sim gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado trazendo ele pra comer açaí vocês viram que era a quarta leva o açaí inteiro né eu pensei que ele ia pegar um no mínimo de 6 reais 5 espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho pra não perder nada e siga a gente nas redes sociais abaixo tchau 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 tchau